Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia. E hoje eu venho trazer aqui para vocês um vídeo de comprinha. Então, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa seu like para me ajudar aqui na divulgação do canal, tá? Que eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês com dicas passo a passo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Fiz uma comprinha aqui de um item que está sendo muito procurado pelas laceiras, está sendo o sucesso do momento agora. E eu comprei para me testar e resolvi trazer aqui para vocês. A princípio, eu só vou mostrar aqui, não vou nem tirar da embalagem, porque eu ainda vou fazer uma série de testes, ainda vou ver o desempenho, vou ver como que funciona, vou ver se realmente ela entrega tudo o que promete, tá? Para eu poder estar vindo aqui compartilhar com vocês, estar vindo aqui falando e estar vindo aqui divulgando onde que eu comprei, tá bom? E onde vocês podem comprar, né? Então, a princípio, o vídeo é só esse. Eu vou mostrar aqui, falar um pouco e depois eu venho com mais novidades, porque esse aqui ainda é muito novo, né? Para todas nós. Então, vamos... Vou primeiro testar, porque eu sempre gosto de ter propriedade naquilo que eu falo. Então, vamos aqui. Ó, gente, é a pistola, a nova pistola de cola quente da Princes, né? Que é uma marca aí de fitas. Ela lançou a sua própria pistola de cola quente e eu comprei para testar. A embalagem já veio meio assim, ó, meio aberta, né? Meio solta, ó. E... Mas ela, gente, ela é semelhante à Surebonde, né? Eu acho que ela foi inspirada na Surebonde. Então, vamos ver se ela realmente tem um desempenho bom. Ó, aí aqui tem, ó, pistola de cola quente mais base. A voltagem dela é 120 barra... 127 barra 220, ou seja, ela é uma pistola bivolt, né? Aí, aí já temos uma vantagem. A potência dela é 20. O biquinho dela também é bem fininho, ó. É... As cores, gente, são lindas, né? Lilás com verde água, uma cor mesmo assim muito fofa. O pininho aqui dela é o pino mesmo padrão, né? Brasileiro, que dá em todas as tomadas. E... Aqui, ó, ela tem o botão de liga e desliga. Ela consegue ficar tanto em cima da base, né? Como tá aqui na embalagem. Como ela também consegue ficar sobre a mesa, né? Porque tem essa artezinha dela aqui, ó, que faz com que ela fique em pézinha na mesa sem a... A base. A base é um charme, né? Tem essa... Essa coisinha aqui, ó, que ela é de silicone, onde o pingo da cola vai cair aqui e vai facilitar, né? Pra limpar. Aqui, ó, a base dela também tem essas ventosas que não precisa você parafusar na mesa, né? Você vai só encaixar ela assim na mesa e vai prender, né? Então, ela tem essas ventosas aqui. E aqui, ó, e o bastão de cola quente dela é o pino, tá? Aqui atrás tem falando as instruções de uso, falando que a gente tem que inserir o bastão de cola, né? No orifício da parte traseira da pistola. Ligar o plug na tomada de energia. O produto opera tanto 127 quanto 220, sem necessidade de nenhum ajuste. Tem que deixar a pistola aquecer minutos antes da aplicação e direcionar a ponta da pistola na área onde a cola deve ser aplicada e apertar o gatilho para que o bastão de cola seja pressionado para fora do bico. Após a aplicação, apoiar a pistola de cola no suporte. Ou seja, gente, aqui já tá explicando tudo, né? Aqui também tem as instruções de segurança, né? O que a gente deve fazer. E o que não deve fazer, né? Ter muito cuidado com as queimaduras. E aqui tá explicando tudo direitinho. Eu vou fazer o teste, né? Vou ver como que vai ser o desempenho dela. E aí, volto aqui pra contar pra vocês. Aí, gente, ainda vou testar outras colas. A princípio também eles lançaram a própria cola deles, né? Veio também aberta aqui a embalagem. O saco veio assim. Que bom que veio na caixa, né? Mas veio aqui aberto, ó. Acho que rasgou, né? E aqui tem, ó, bastão cola quente, espessura fina, 7 milímetros. Contém 1 quilo. Ideal para artesanato, tecidos, papel, plástico. E aqui tem falando toda a composição dele, né? Então, gente, eu vou testar essa cola juntamente com essa pistola. E aí, eu vou vir aqui depois falando pra vocês o que eu achei dela, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.